Oi pessoal do mundo do Steel Frame! Oi meu Deus! Olha o café, vocês já viram meu cachorro? Ele é o máximo! Eu tô aqui no feriado de Páscoa e quero mostrar para vocês que eu tenho um sítio, então esse sítio eu fiz todo com material que foi resto de obra ou foi desmontagem que eu guardei de material da Copa do Mundo, ou seja, da época de 2012 e 2013, porque a Copa foi em 2014 e agora das Olimpíadas também, que eu fiz várias montagens, tive vários materiais de obra, então vou mostrar várias coisas bacanas que eu fiz aqui para vocês verem como o Steel Frame tem várias utilidades, você não precisa jogar nada fora e pode utilizar tudo de novo sem nenhum tipo de problema. Então aqui ó pessoal que fala que Steel Frame ok e ferrugem etc, para vocês terem noção. Essa mangueira daqui a gente pegou lá da nascente de água né, tem um mangueirão grandezão preto, vocês estão vendo? Que vem lá de cima do morro e aí ele vai descendo, descendo, descendo e traz água até o meu laguinho e olha como é que tá? Gente, só para vocês terem uma ideia, isso aqui já tem três anos, então vocês estão vendo como o perfil de aço galvanizado, é super resistente à umidade e é que não é nem umidade né, é água, então a galera que fala ó perfil ferrugem, é chichis, tatata. A prova viva de se ele não ferrugem e que ele dura 300 anos exposto, ok? como os estudos falam pesquisa, teste, etc tá aqui, eu já tô com ele há 3 anos servindo de cachoeirinha, como é que vocês chamam isso? pra desaguar no laguinho conta pra mim, que eu tô louca pra saber e aí fica super legal né? Então galera, é isso aí se você curtiu a minha cachoeirinha se você curtiu saber que o aço dura muito, muito, muito com água direto e que ele não enferruja e que você é desses que só acredita vendo acabei de te mostrar da próxima vez eu vou arranjar um perfil e botar na água salgada o que você acha? E deixa lá 3 anos também. Pessoal, grande beijos abraços, se vocês acham que eu sou maluca de fazer isso com perfil e tá aqui no meu sítio fazendo vários testes, tá? é importante, é meu, eu não tô fazendo teste em obra em casa dos outros esse é o mais importante. Se inscrevam curtam, comentem, fala pra mim o que vocês fazem de experiência na sua casa também, no seu escritório que não vai ter só esse vídeo não, vou ter outros vídeos mostrando pra você as bagunças e as loucuras que eu faço aqui beijos, tchau, tchau, curtam mundo do Steel Frame, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau Tchau, tchau.